Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um leatherim com a letra E. Espero que gostem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E então, o que achou? Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Ah, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!